Se você tem vitíligo e tem curiosidade em saber um pouco mais sobre o tratamento dessa doença, fica comigo até o final deste vídeo, que eu vou te contar tudo sobre como tratar essas manchas da pele que tanto incomodam e alteram a qualidade de vida dos pacientes. Olá, eu sou Juliana Thomas, sou médica e dermatologista. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o tratamento do vitíligo e te mostrar todas as opções que temos hoje para manejar esses quadros. Mas antes de tudo, eu quero te dizer que o tratamento do vitíligo ainda é um dos principais desafios dermatológicos. E o primeiro e mais importante passo à condução desse tratamento é reconhecer que não se trata apenas de uma questão estética, mas sim de uma doença que pode muitas vezes ser estigmatizante e afetar a qualidade de vida dos pacientes. Os tratamentos hoje disponíveis incluem fototerapia, que nada mais é do que a exposição da pele afetada aos raios ultravioletas, medicamentos tópicos e orais chamados de imunossupressores, além de determinadas técnicas cirúrgicas. E todas essas modalidades, muitas vezes em associação, visam interromper a progressão da doença, estabilizar lesões já existentes e, claro, estimular a repigmentação. E a escolha de um ou outro tratamento depende de vários fatores, como, por exemplo, o subtipo da doença, a quantidade de lesões, bem como sua distribuição e se está ou não em período de exacerbação. Além disso, também levamos em conta a idade do paciente, seu tom de pele e efeito direto da doença em sua qualidade de vida e sua motivação para o tratamento. Quando diagnosticamos o vitíligo e iniciamos o tratamento, sempre orientamos os pacientes que determinadas áreas respondem melhor, como o rosto, pescoço e tronco, enquanto outras, como mãos e pés, tendem a ser mais resistentes e mais difíceis de repigmentar. Além disso, é importante saber que o tratamento dessa condição requer tempo e paciência, com resultados em médio a longo prazo. Então, se você começou a tratar o seu vitíligo há pouco tempo e ainda não notou diferença, tenha calma e confie no seu dermatologista. O que temos de mais comum e usado no tratamento é a terapia à base de luz ultravioleta, ou fototerapia, que é a exposição de maneira artificial, de forma controlada aos raios ultravioletas. E quando essa modalidade de tratamento é combinada com uma terapia adicional, os resultados são ainda superiores. De modo geral, o tratamento de primeira linha consiste em tratamentos tópicos. Já os de segunda linha consistem em fototerapia e tratamento com medicações orais ou sistêmicas. Os tratamentos de terceira linha consistem em técnicas cirúrgicas de enxerto. Os de quarta linha em tratamentos despigmentantes, considerado apenas em casos selecionados, em que a quantidade de lesões já é tão grande que o corpo praticamente já está quase todo acometido. E o mais fácil é de fato acelerar o processo de despigmentação. Há casos em que a camuflagem cosmética pode ajudar os pacientes neste processo, especialmente quando o vitíligo afeta as áreas mais expostas. Estes incluem cosméticos com base e até mesmo produtos autobronzeadores, que proporcionam uma cor duradoura por até vários dias. Então, gostou de saber um pouco mais sobre o tratamento desta doença? Já fez uso de algum destes? Deixe aqui nos comentários. Aproveita para curtir e compartilhar com quem precisa dessas informações. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber mais dicas sobre saúde e beleza. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.